Vamos harmonizar vinhos com os pratos típicos do inverno. Nós viemos até a importadora Porto a Porto, aqui em Porto Alegre, conversar com o Vitor Hugo, que é o enólogo da importadora, que selecionou rótulos de até R$ 60,00 que harmonizem com os pratos que são consumidos na estação mais fria do ano. E hoje eles selecionam dois rótulos, dois rótulos vindos de Portugal, né, Vitor? Dois portugueses, dois do Alentejo, que utiliza muito uvas próprias deles, né? Então nós temos aqui o Carmin, o Monsarrás do Alentejo e o Lóios do João Portugal Ramos. Então são duas grandes unícolas, a Carmin é o maior complexo industrial do Alentejo e de Portugal e João Portugal Ramos é um dos grandes nomes da atualidade de vinhos portugueses. Eu já fui consultor de várias marcas, tenho o projeto dele, tenho outro projeto em parceria com outro grande enólogo, que é o projeto do Oro, mas hoje aqui escolhemos dois vinhos dentro dessa faixa de preço, que quando a gente pensa em massas, em pratos não muito encorpados... São rótulos que harmonizam bem com massas. Harmonizam muito bem, muito bem. Porque eles têm as características que esse prato precisa. Vinhos leves, vinhos bastante aromáticos, frutados e tem um corpo médio, não tem aquele corpo muito intenso para não deixar o prato muito abaixo do vinho. E são vinhos com uma graduação alcoólica alta, né? O que pede nessa estação mais fria, né? O mais frio, nós estamos numa época muito propícia para vinho tinto, né? Então, um tem 14,5%, o outro 14% de álcool. Realmente são gradações alcoólicas altas, né? Quando a gente pensa na Alentejo, a gente entende por que que eles conseguem chegar nessa gradação. Uma região mais quente, uma região com bastante sol e as uvas chegam na maturação plena delas. Então, aqui nós temos, por exemplo, no Monsarras, ele é Alicante Boucher, trincadeira e aragonês. Enquanto que no Loyos, ele não leva a uva Alicante Boucher. Dá para perceber uma boa diferença, até porque Alicante Boucher, nesse caso do Monsarras, ele tem 30% dessa uva. E aqui a gente poderia harmonizar com quais tipos de molhos, por exemplo? Pode ser tanto molhos à base de queijos, mas também uma massa carbonara. Vai muito bem também, porque esse vinho tem tanto um quanto o outro. Embora seja região quente, consegue manter uma acidez um pouquinho alta. Então, para fazer essa harmonização, para limpar o paladar, são vinhos que harmonizam muito bem. Então, molhos brancos, molhos vermelhos, uma massa ao suco, também vai muito bem, por causa da questão das uvas. É um leque muito grande de harmonizações, dá para fazer. E o consumidor, então, vai encontrar em lojas o Monsarras por torno de R$ 55,00? R$ 55,00. E o Loyos, até R$ 60,00? Até R$ 60,00. Até R$ 60,00. É nessa faixa de preço. São vinhos que vale a pena se provar, porque eles são muito justos pelo preço que eles encontram no mercado. E para quem gosta de sair um pouquinho do Chile, Argentina, entrar na Europa... É uma outra opção, né? É uma outra opção. E Portugal é uma excelente porta de entrada. Para quem está saindo daqui, de repente vai direto para a França, estranha um pouquinho. Fica a sugestão para esses vinhos portugueses. Esse aqui é o Loyos? Esse é o Loyos, por índia. Voltamos com outros vídeos com mais dicas de vinhos de até R$ 60,00, que vão te ajudar a harmonizar os pratos para a estação mais fria do ano. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho